Pessoal, veja só, hoje eu vou fazer aqui um traço de massa para mim fazer um reboco aqui nesse pilar e eu quero mostrar para vocês aqui um tipo de massa que é feito aqui na minha região que em algumas regiões aí do país muita gente não conhece alguns já fez, outros nem tanto, mas a maioria não sabe, não conhece esse traço de massa, tá? Esse traço de massa aqui pessoal, ele é, eu vou utilizar nele aqui ó, areia lavada que é a areia lavada normal que você utiliza aí, só que no lugar do aditivo, plastificante eu vou utilizar essa outra areia aqui ó, essa areia aqui, ela é uma areia de barranco, tá? que aqui na minha região é muito utilizada, eles utilizam ela para dar liga no reboco ou na massa, né? e aí o traço dela, vamos ver, ela é fininha ó, o traço dela é, no caso tem que ser a mesma proporção da areia lavada eu estou utilizando aqui 6 de areia lavada, então vou colocar 6 dela também ó, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui eu tenho 6 de lavada e 6 dessa areia aqui ó, que é uma areia de barranco aqui também é conhecida como areia de coração de Jesus e eu vou mostrar para vocês como é que faz aí o traço dela agora eu vou utilizar 2 de cimento, tá? que é 6 para 1 traço, então vou utilizar 2 de cimento vamos pegar o cimento ali para vocês verem vou colocar aqui ó, 1 de cimento e 2 de cimento agora eu vou mexer ele aqui mexer ele bastante aqui vou aproximar a câmera aqui para vocês verem como que fica vou deixar a câmera bem juntinha aqui para vocês verem como que ela fica mas... aqui... aqui... agora vamos colocar água a água vai ser adicionada aos poucos tá como é que eu tô utilizando essa carinha aqui ela leva um pouco mais de água do que a outra no normal e ela é e eu já coloquei dois de água três de água é bom sempre colocando aos poucos que daí não corre o risco de ficar mó demais lembrando pessoal que isso aqui é um traço utilizado aqui na minha região tá pode ser que na região sul aí não utiliza esse tipo de massa mas aqui na minha região é muito utilizado já aproveita e deixe aí nos comentários qual o traço mais utilizado aí na sua região a a a a a a Vamos lá. Olha, já está na quarta vasilha de água. Já vai ficar bom. Mais um pouquinho. Eu quero uma massa mais boa ali um pouco. Para eu usar ali, é melhor para eu trabalhar lá. Olha só para você ver como ficou. Está vendo? Agora vamos chamar para ela lá para ver o resultado dela. E sobrou esse pouquinho de água. Estou quase vazia dessas águas. Agora eu vou revocar ela aqui. E aí E agora saiu pessoal o resultado utilizando a areia é muito utilizado aqui na minha região não sei qual a área que é utilizada na sua região ou como que é feito trás mas aqui é bem utilizada e olha só como que ficou o resultado beleza pessoal então agradecer a atenção de todos vocês fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau pessoal